A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa. É que a corrupção impregnou-se profundamente. Celso de Mello encerra sua trajetória no Supremo Tribunal Federal como uma das vozes mais respeitadas da corte e com um legado de decisões e votos que influenciaram os rumos do tribunal. Durante seus 31 anos no STF, o ministro ajudou a construir posicionamentos históricos do Supremo, principalmente no campo dos direitos humanos e do direito penal, como na proibição do uso de provas ilícitas e na adoção da prisão preventiva apenas como última medida contra os investigados. Celso de Mello é o decano do Supremo, o ministro há mais tempo em atividade no tribunal. Ele tomou posse em 1989, indicado pelo então presidente José Sarney. Por ter assumido a vaga um ano após a promulgação da Constituição de 88, Celso de Mello participou da formação da maior parte da jurisprudência do STF. Celso nasceu em Tatuí, interior de São Paulo, e se formou pela USP em 1969. Ele atuou como promotor e procurador da justiça do Ministério Público de São Paulo por 20 anos, de onde saiu para ocupar a vaga no Supremo. O decano ficou conhecido por trabalhar nos processos madrugada afora e pelas decisões fartamente grifadas por negritos, itálicos e sublinhados. O ministro atinge este ano a idade de 75 anos, quando a aposentadoria por lei se torna obrigatória. Ele poderia permanecer no Supremo até 1º de novembro, quando completa a idade limite, mas decidiu antecipar a aposentadoria em algumas semanas, para o dia 13 de outubro. Se o Supremo Tribunal Federal fosse uma orquestra, Celso de Mello seria um violinista incomodado com a companhia de colegas cujo talento não permitiu que evoluíssem além dos instrumentos de percussão. Ele se tornou uma espécie de fiel da balança, agindo como algodão, sempre que divergências e idiosincrasias de seus pares ameaçam trincar cristais na corte. Tomado pelos votos, Celso de Mello notabilizou-se pela defesa de minorias, grupos sociais vulneráveis, da ciência e das liberdades democráticas. Foi com a ajuda do seu voto que o Supremo equiparou a homofobia ao crime de racismo, legalizou as uniões homoafetivas, autorizou o aborto nos casos em que o feto sofre de anencefalia, permitiu a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias e declarou inconstitucional a lei de imprensa, um entulho da ditadura. Nas causas criminais, Celso de Mello foi sempre implacável com os réus do mensalão e do petrolão. Chamou corrupto de marginal do poder, mas terminou ajudando a abrir as celas ao se posicionar contra a regra que permitia a prisão de larápios condenados por um tribunal de segunda instância. Na campanha de 2018, quando farejou a possibilidade de Jair Bolsonaro tornar-se presidente da República, Celso de Mello cogitou antecipar a sua aposentadoria. Não queria entregar sua poltrona a um capitão que elogiava a ditadura e cultuava um torturador. Acabou ficando. Deve estar arrependido. Celso de Mello foi uma voz forte no Supremo contra críticas e ameaças do governo Bolsonaro. Após o presidente publicar, em outubro do ano passado, um vídeo no qual o Supremo era comparado a hienas que acorçavam o Planalto, Celso de Mello afirmou que, abre aspas, o atrevimento presidencial parece não encontrar limites. Fecha aspas. Em outubro de 2018, o ministro também classificou como inconsequente e golpista. Fecha aspas. A fala do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O ministro é o relator do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. A investigação mira as acusações feitas em abril pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal para beneficiar familiares. O presidente nega qualquer irregularidade. No inquérito, o ministro autorizou a divulgação do vídeo da reunião realizada por Bolsonaro em 22 de abril. O encontro foi marcado por xingamentos e ataques a ministros do STF. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Sua atuação no inquérito recebeu críticas de Bolsonaro e de ministros do Planalto. O decano reagiu. Sem juízes independentes, senhora presidente, jamais haverá cidadãos livres nesse país. Com a aposentadoria, ainda não está claro quem será o futuro relator das investigações. A regra no STF é de que o novo indicado herda os processos do ministro que se aposentou. Mas o presidente do STF, Luiz Fux, pode optar por sortear a relatoria do processo entre os demais ministros. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga no Supremo, mas Marques ainda precisa ter o nome aprovado pelo Senado. Com a saída de Celso, o ministro Marco Aurélio se tornará o decano da corte. Ele foi indicado ao Supremo em 1990 pelo então presidente Fernando Collor. Em julho de 2021, será a vez de Marco Aurélio se aposentar, abrindo a segunda indicação ao Supremo por Bolsonaro. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser com o Evangelho. Certo? Uau!